O governo federal promove nesta quinta-feira, em Paragominas, no Pará, cerimônia para marcar entrega de regularização fundiária no Estado. Estão previstas as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, e do presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Neste mês, o governo federal deu início a uma força-tarefa para garantir a regularização fundiária em diversas regiões do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.